O Sátia Lojuca está aqui com o Sr. Jorge Alcântara, 75 anos, ele que foi vítima de um golpe. Acredite, um taxista, ele estava numa corrida, não é isso, Sr. Jorge? Estava numa corrida para o bairro de Brotas, da Estação de Brotas, para a Fonte Nova. Quando chegou na Fonte Nova, o taxímetro apontou R$ 23,00, foi o valor da corrida. Sr. Jorge queria pagar em dinheiro, estava com dinheiro trocado, não é isso, Sr. Jorge? Ele sugeriu que eu pagasse em cartão. Fez o procedimento, eu não vi o valor, ele disse que deu R$ 23,00. Quando ele me mostrou que deu cancelado, que não foi, aí tentou de novo, tornou cancelado. Aí ele me sugeriu pagar o valor em dinheiro, aí dispensou os R$ 3,00, eu dei R$ 20,00 a ele e ele foi embora. Só que aí, quando o senhor chegou, o dia da fatura, foi hoje, foi? Hoje. O dia da fatura, a corrida foi que dia? No dia 23 do 9. Na semana passada? 15 e 7 minutos, 15 horas e 7 minutos. 3 da tarde o senhor passou, e aí o senhor foi tranquilo, resolveu os seus problemas, tinha que resolver. Quando o senhor foi olhar a fatura hoje para pagar, um susto? Veio R$ 2.300,00. De quê? Porque ele deve ter sido do cartão, porque eu não vou fazer uma compra de R$ 2.300,00 para pagar de uma vez só. O senhor aposentado? Aposentado. Com dinheiro contado, com as coisas, remédio, mora de aluguel? É, é, de aluguel. E aí de repente tem que pagar a fatura de R$ 2.300,00, fora o que o senhor compra as coisas, né? Exatamente. E aí, e agora? Aí estou entrando em entendimento com o Hipercar, através desse BO. O senhor resolveu procurar a delegacia aqui para tentar resolver? O Hipercar mandou eu fazer um BO, na delegacia da jurisdição onde aconteceu. O senhor, 75 anos, nunca passou por isso? Não. Nunca imaginou que fosse acontecer isso? Um taxista, né? Uma pessoa de confiança. Pois é. Você acha que ele se enganou na hora? Não, porque eu disse a ele que eu também já tive táxi. Eu tive táxi dois anos, fui motorista durante 42 anos e nunca tive problema nenhum. O senhor acha que ele se enganou na hora de passar o cartão? Não, eu acho que foi esperteza dele. Por que o senhor acha isso? Porque se ele passou duas vezes o meu cartão, eu nunca passei um valor pequeno para dizer que não foi possível passar e depois veio essa porrada aí na minha fatura. Acho que ele agiu de má fé. E agora, meu amigo? Agora eu vou chamar por Deus para ver que o Hipercar abone nesse valor. O senhor é honesto, trabalhador, tendo que passar uma situação por aí. É, pois é. Pois é. Então, seu Jorge, boa sorte aí. Que tudo dê certo para o senhor, viu? Obrigado. Bom finalzinho. Quer mandar algum recado? Não, não. Então tá bom. Valeu, meu amigo. Deus abençoe. Amém. O senhor Jorge agora vai registrar a ocorrência. Quer dizer, o taxista enganou, né? O senhor, né? E esse golpe é um golpe que já vem acontecendo constantemente aqui na cidade de Salvador, né? Constantemente esse tipo de golpe vem acontecendo. O senhor roa. Obrigado.